Durante a tarde eu estive lá na IFMT, lá estava tendo um dia de campo. Como é que funciona? Os alunos que sempre souberam dos cursos que tem, através de panfleto, através da TV, através do rádio, eles desenvolveram uma nova técnica. Eles estão fazendo agora o seguinte, eles pegam os alunos dos terceiros anos, as escolas estaduais, e levam para o IFMT e eles têm um dia na aula. É fantástico, por quê? Porque a pessoa sai dali sabendo que realmente quer ou não fazer aí o curso. Nesse caso, foi agronomia. Conferem. Nós viemos aqui no Instituto Federal, onde está sendo lançado um jeito novo, inovador, de convidar para os cursos. Por exemplo, os alunos do terceiro ano das escolas estaduais estão vindo visitar em loco os cursos que tem aqui. Nesse dia de campo, foi com agronomia. Eles têm oportunidade de presenciar, através dos alunos, como é que funciona o curso, que possivelmente eles poderão estar aqui no futuro breve. Esse dia de campo é uma disciplina de projeto de extensão. Os cursos de agronomia no Brasil inteiro estão aumentando a parte extensionista. O que é extensão? Extensão é você aumentar o vínculo com a sociedade civil. Porque muitas das vezes as pesquisas, os projetos de extensão, ficam apenas dentro da instituição. Então, esse projeto tem esse objetivo primeiro, mostrar a extensão dentro da instituição e também trazer os alunos do ensino médio do terceiro ano das escolas do município de Campo Verde para virem conhecer a instituição aqui, o centro de referência de Campo Verde e mostrar o curso de agronomia que a gente tem. São estudantes do ensino médio, então eles têm práticas que ocorrem durante o curso. Eles trabalham, verificam a parte de laboratório, olham, observam as tecnologias do agro, como o exemplo do drone que a gente mostrou aqui. Participam da horta, então eles têm uma interação bem interessante hoje com esse objetivo justamente de aumentar o interesse dos alunos pelo agronegócio e para estarem cursando agronomia, se qualificarem nessa área aqui no município de Campo Verde, que é uma das maiores PIBs agrícolas do Brasil. São os próprios alunos da instituição que fazem essa apresentação e mostram a prática que eles têm para os alunos que estão do ensino médio. Então a gente sempre trabalha com isso, incentivar os nossos alunos a poderem se comunicar, porque também faz parte do profissional de agronomia saber se comunicar e ter essa relação com outras pessoas. E a gente acredita que vai dar resultado sim, é um trabalho bem interessante e com certeza a gente está indo no foco nosso, que são os nossos clientes, são os alunos do ensino médio, então provavelmente a gente vai ter o aumento da demanda de estudantes de agronomia. Sou aluno aqui do IEF, estou no terceiro semestre do período noturno aqui. Aqui a gente faz uma aplicação como se fosse um inseticida biológico, são ovos de vespa, é o tricobiograma, são criados no laboratório da ASSIS, parceria com a Rita, a professora Rita, o Márcio Gossain e outros sócios, que ele vai funcionar como um ovicida para as lagartas. Então ele vai soltar esses ovos, eles vão chegar na lavoura e assim que eles começarem a eclodir, eles vão atrás de ovos de lagarta. Chegando nos ovos da lagarta, eles vão predar elas e assim vai meio que eliminar o mal pela raiz. Lógico que ele ainda assim precisa ser auxiliado junto com a aplicação de químico, mas ele ajuda a reduzir bastante a aplicação de químico. Com o drone eu consigo fazer ele não ter uma autonomia tão grande quanto um pulverizador a diesel, essas coisas, mas ele ainda assim consegue fazer um voo bom. Ajuda muito, é importantíssimo tanto o pessoal da nossa região aqui conhecer mais sobre o que a agronomia faz, quebrar um pouco do preconceito, às vezes tem gente que tem um pouco de preconceito com a agronomia, que fala, usa só químico, está estragando o alimento, essas coisas, mas não é bem assim. A gente tem hoje em dia muita tecnologia, cada vez crescendo mais, para poder sempre fazer algo de uma forma ecológica, vamos dizer assim. O objetivo assim é inserir mesmo o agro, mostrar o que a gente tem aqui na faculdade, o tanto do dia a dia, do produtor, o que a gente pode utilizar aqui, a gente falando aqui da tecnologia, o que eles estão usando agora e o quanto que isso cresce, o quanto que isso é importante para o dia a dia da lavoura mesmo. O nosso intuito é mostrar e ver mesmo se alguém se interessa ali, se é o que ele gosta mesmo, então para vir aqui para participar, conhecer um pouco da nossa estrutura aqui, então a gente está aqui para mostrar isso.